O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente de tudo que você já viu aqui no Entendendo iPhone, porque em parceria com o pessoal do aplicativo da 12 minutos, eu vou pegar pontos principais de um determinado livro e ao mesmo tempo associar com dicas de iPhone, entendeu? Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas eu garanto que você vai gostar desse conteúdo que eu preparei pra você. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo pra...pre...de novo! Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo pra pegar os pontos principais de um livro e transformar em dicas de iPhone. Vamos lá? O 12 minutos é um aplicativo que traz diversos resumos dos livros mais vendidos no mundo, que você pode ler ou então escutar. E todo dia o pessoal da 12 minutos libera um micro livro gratuito. Só que se você quiser ter acesso a todo o acervo e escutar quando come, quantas vezes você desejar, você tem a opção de assinar. E também o que eu vou fazer sabe o que é? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, link direto pra você poder baixar o aplicativo. Bom, vamos então ao nosso desafio. E o livro que eu escolhi pra esse vídeo foi o Pense Simples de Gustavo Caetano. Onde o pessoal da 12 minutos levanta os principais pontos desse livro e desses pontos eu escolhi três. Vamos então associar três pontos para dicas de iPhone. Lendo o resumo, o primeiro ponto que chamou a minha atenção foi faça mais comentários. Por mais que existam milhares de aplicativos na App Store, existem também diversas funcionalidades que o seu iPhone é capaz de fazer e que você não precisa baixar ou comprar um aplicativo específico para isso. Por exemplo, existe um recurso de dicionário que pouquíssimas pessoas utilizam no iPhone. A grande maioria baixa um aplicativo de dicionário para isso e não precisa. Por exemplo, você se depara com uma palavra que você não sabe o significado, pândego. E aí o que é que você faz? Abre o aplicativo de notas, digita essa palavra, seleciona e depois toca em pesquisar. Magicamente o seu iPhone vai trazer a definição para você. Segundo ponto, fique de olho nas oportunidades. Na mesma hora que eu li isso, eu me lembrei de uma dica onde eu gravei aqui no Entendendo iPhone falando para aproveitar as oportunidades para você trocar de aparelho. Por exemplo, você vai viajar ou então um amigo ou familiar vai viajar para os Estados Unidos e você pode pedir para ele trazer ou então você mesmo comprar um novo iPhone para você, por causa do excelente preço que você vai encontrar. Como também existem as oportunidades quando os novos modelos surgem. Por exemplo, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone 10. O iPhone 7 caiu de preço e é um maravilhoso aparelho. E ainda tem as oportunidades quando você vai trocar, atualizar o seu plano nas operadoras, você ganha também grandes descontos. Então, fique de olho nas oportunidades. E agora o último ponto que eu escolhi. Fique atento às mudanças. E quando eu li essa parte, na mesma hora eu comecei a repetir como as crianças de, por exemplo, 5 anos de idade hoje, como elas estão conectadas, como elas utilizam um iPhone e um iPad. Isso tem um lado positivo, como também tem um lado negativo. E por isso, você tem lá nos ajustes geral a parte de restrições, onde lá você consegue controlar o conteúdo que os seus filhos, que os seus netinhos podem ou não devem acessar. Uh! Consegui! Olha, esse desafio foi tenso. Eu suei para gravar, porque não é fácil você pegar pontos principais de um livro e associar com dicas de iPhone. E agora eu preciso da sua ajuda. Faça o seguinte, baixe o aplicativo do 12 minutos em um link que está na descrição desse vídeo e você vai escolher um título e colocar aqui nos comentários. Porque, quem sabe, o que for mais comentado, eu vou gravar um próximo vídeo para falar de quem sabe de finanças, empreendedorismo, psicologia, associar dicas de iPhone com o que você escolheu. Que tal? E lembrando, o aplicativo do 12 minutos não substitui o livro, aquela obra completa. Ele é apenas para aprimorar, despertar esse seu desejo, para você nutrir a sua mente, para você passar a ter o hábito da leitura e, claro, adquirir mais conhecimento. Por hoje é só e até a próxima!